E aí galera, o Anfift está no ar mais uma vez aqui, aonde? Aonde? Segura! Toma! E aí Ju, bom? Caralho, doeu hein, mano. Nossa, eu tô moça hoje, né? Ju, e aí? Um pouquinho de fio aí, hein? Tem uns 15 metros de frio aí ou não? Ah, tem mais, de frio. Ah, tem muito mais. Explica pra galera, o que são esses montes de fio aqui? Ah, isso eu tô vendendo no ferro velho, tô... Não, brincadeira. Tem um chicote de uma PR4 e de uma PR8. Boa. Isso aqui já vai ficar aqui pra gente fazer? Vai. Vamos ter um certo carro aí ou não? É, um certo carro. Ah, é verdade. E esse aqui é de um outro projeto dentro do canal também, que vocês vão ficar sabendo em breve. Mas depois a gente fala disso, vamos falar agora das diferenças que o Ju encontrou aqui no chicote da PR4 pra PR8. Ju, como leigo, a primeira diferença que eu encontro é o tamanho. E parece que aqui tem um... Esse tamanho não, a quantidade. É, a quantidade. O tamanho deles é o mesmo. É, o mesmo. Isso. Por que que tem esse cara aqui a mais? O que que é isso aqui? Então, o que acontece? Começando aqui pela PR4. Tá, vamos lá. Tá? Aqui você tem os fios destinados a entradas e saídas. Eu não quero cortar aqui as abraçadeiras, porque assim é mais fácil de acondicionar o chicote, não ter perigo de soltar um fio nem nada. Beleza. Tá? Então, o bacana deles é o que a gente estava conversando aqui em off. Tirar essa bagunça daqui, né? Você vê todos os fios, se você conseguir dar um... Aqui, ó. Ó, digital, entrada digital, aqui ó. Número 2. Legal, ó. Bacana. E assim, se você pegar aqui, ó, que tá mais abertinho, tipo, já terminou, já começa de novo, ó. Então, não tem aquele lance de ter um espaçamento muito grande entre a nomenclatura e outra aqui, a continuação da nomenclatura. Tá. Mas a gente faz o chicote. Eu tenho o costume de trançar todos os fios. Se você olhar aqui o fio da Redican, ele é trançado. Sim. Isso é pra eliminar ruído. Se você pegar um carro, fio de Redican, de Audi, Golf, Passat, Jetta, todos são trançados. Os fios do sensor de rotação e fase são trançados. Legal. Tá, por causa da sensibilidade. É, pra diminuir a questão de ruído. Entendi. Né, pra os de campo. Então, eu tenho o costume de trançar cabos de sensor. Tá. Se a nomenclatura for muito espaçada uma da outra, putz, às vezes a gente cortou bem na nomenclatura. E aí eles abriam a malha inteira pra achar qual que é o detalhe, enfim. Entendi. Isso eu achei um diferencial bacana. O chicote, não tô falando da PR4, né? Sim, sim. Dá pra aturar no geral. Né? Legal. Os conectores, não tenho nem o que falar. É conector padrão, esse é o original, é com trava, aquelas travas de gatilho, né? Cara, é... Isso aí é blindado, Jô? Não. É. É blindado. Você tem a vedação. Legal. Meu, é a construção, é... Não dá pra duvidar da qualidade. A gente vem quebra circuito mesmo. Vamos lá, arrancada. O cara sai, anda 201 metros, 402 metros, para, e bem que o carro vibra ali. Até muito mais que um carro de circuito, porque é tudo travado. Mais um carro de circuito, às vezes roda 4, 5, 6, 7, 8 horas direto. Sim. E pau ali, né? Sim. É calor, é vibração, é... Enfim. E agora falando da diferença de um chicote para o outro. Eu vi que tem um rolinho a mais. É por causa das quantidades de entradas e saídas, sensores, né? A PR4, você tem os brancos que são entradas, o trançadinho, que é a reticã, aí você tem aqui, ó... O CKP e o CMP, que é a rotação e fase, né? E você vê, muito bacana, que é tudo, a nomenclatura é muito fácil de você ler, ó. É tudo muito bem definidinho, né? Aí, no caso, na PR8, você tem um segundo conector, que seria devido à quantidade de entradas e saídas, e um negócio até que a gente estava falando em off, né? Que eu achei muito bacana aqui na PR8, normalmente, para quem já instala injeção, quem já tem um pequeno conhecimento, sabe que as injeções têm uma saída, isso aí todas, tá? Independente de marcas. Tem uma saída de 5 volts, ela tem uma tensão de 5 volts. O que são para sensores RAW? Um exemplo, sensor de roda, um sensor de rotação RAW, um sensor de fase, né? Na PR8, a gente tem uma saída de 8 volts também. São duas de 5 e uma de 8. Para que isso, Ju? Alguns carros, os sensores são 8 volts. Tá louco. Um exemplo, um carro que até fiz, um PT Cruze. Nós tivemos que adaptar uma roda fônica, o módulo tinha queimado, você lembra desse PT Cruze? Lembro, lembro. O módulo tinha queimado, o Robinho teve que adaptar uma roda fônica externa, para a gente colocar um sensor indutivo. Que a injeção que foi instalada naquele carro só oferecia 5 volts. Os 5 volts, além de não conseguir ter uma amplitude de sinal muito grande na saída, mas são só 3 volts, mas ele não conseguia. Também a injeção não conseguia ler o estilo da roda fônica do PT Cruze. Entendi. Tá? Tá. Mais um exemplo. Vamos supor que aqui a gente consiga fazer a leitura, que ela tenha lá o diagrama da roda fônica. Não ia conseguir fazer ler o sensor pelo fato de ele ser 8 volts. Ia ter que adaptar o... Ia ter que adaptar o sensor, só que aí às vezes o gap não dá. Entendi. Aí ia ter que achar um sensor que desce o gap, porque, meu, a injeção é centésimos. Sim. Então essa aqui já tem uma saída de 8 volts. Legal. Show de bola. E fora isso, alguns atuadores importados, que usam bastante em carro de sinal, atuadores não, sensores, principalmente de curso de suspensão, de curso de direção, importados, aqueles que vêm da gringa mesmo, são 8 volts. Legal. Então ela precisa ter uma... Já tá integrada nesse universo. Essa daqui, a PR4, ela tem uma saída de 5 volts e um terra destinado pra sensores, que nem uma ECU original. Se você pegar aqui, essa ECU é de um carro que a gente tá pondo a FT. Se você pegar, é um carro da GM, é um Porsche, pra ser mais exato. Ela tem um terra destinado pra sensores, tá? Se você pegar aqui, a PR4, ela tem um terra e uma saída de 5 volts. A PR8, são dois terras, duas 5 volts e uma 8 volts. Nossa, é muito mais completo então, né? É, a quantidade de entradas e saídas. E a gente tá falando aqui de 22 entradas, né, Diogo? Isso. 22 entradas e nessa aqui a gente tá falando de... São 22, eu tenho uma colinha. É, tenho uma colinha. Muito número, né? São 22 na 8 e 10 na 4. Tá. Isso pra um carro de circuito conta bastante, né? A quantidade, essas 12 a mais dá pra colocar sensor de temperatura, de um monte de coisa, né, no caso. Porque você pega, dependendo do carro de circuito, você tem curso de suspensão, curso de embreagem, curso da direção, né? O quanto você tá virando, curso de atuação, curso de embreagem, pressão do pedal do freio, quanto você apertou o pedal do freio, temperatura de dígito de freio, temperatura de EGT, no caso, que é de escapamento e tudo. Legal. Tudo bem que ela não tem o leitor de EGT interno, só que em compensação, tanto na 4 quanto na 8, ela tem o condicionador de som interno. Perfeito. Ela já tem um condicionador de banda larga interno. Tá, só falta o conector, então. Só o conector, é só climpar. E aí que é o legal, que a gente pega os condicionadores de qualquer marca, aí ela já vem com o cabo blindado ali, o cabo manga, né, que são várias multivias. Esse aqui não, gente, então pode trançar, pode pôr malha, pode pôr acabamento que você quiser no cabo. E posterior é isso, climpar o tremor. Show de bola. Então, diferença da 4 para a 8, basicamente, é a quantidade de entradas e saídas. Tem recursos, né, diferenciados, na 8 ela tem que ter. Sim, sim, é bem mais avançada, né. Mas falando de chicote em si, isso a gente tem que deixar para a parte do turner, a parte do acerto. Mas para o chicote é a diferença é isso aí. A diferença é a quantidade de fios, quantidade de entradas e saídas, né. Perfeito. Os recursos em si, para mim, não vai gerar muito problema, porque o Robinho virar e falar, ó, vou querer um sensor em cada banco, para quando o espina sentar, eu saber o peso que ele está. Entendeu? Eu vou deixar o fio lá. Sim, entendi. Muito louco isso, né, velho? Esse universo da ProTune que é, tipo, você pode modular o que você quiser, pôr entrada no que você quiser e fazer acontecer o que você quiser. Então, um negócio que eu não sei ainda, depois eu vou estudar, não é o que vai acontecer no Kindle, tá. Mas o que eu, cara, o que eu achei fantástico, a Redican dela, com algumas injeções originais, ela consegue se acoplar já. Sério? Sério. Também não sabia disso. Trabalha em paralelo já facilmente. Já com a Redican do carro original. Que louco. Que louco isso, velho. Muito da hora. Algumas, Redican, ela já consegue fazer a integração. E você consegue imaginar um cenário onde um carro original com uma Redican recebesse uma injeção dessa? Então, algumas informações, a Redican é lenta. Tá. Tá. Vamos falar assim, ó. Ah, pra gente pegar um TPS, já não compensa. Porque a Redican ali passa tudo. Tá. Imagina, você tem um escritório. Você tem lá, vamos supor, 100 baias. Cada baias você tem um micro ali trabalhando, um desktop trabalhando. E você tem um servidor central. Tá. A servidor central é a CSM, BSM, BSI. Cada montadora trabalha com uma nomenclatura desse módulo. Perfeito. Ali é o cérebro do carro. Tá, ali é o cérebro. Tudo, manda informação pra ela. Que nem, se você pegar um carro antigo, um exemplo, essa aí, Panema, que tá atrás de você. Se eu olhar na chave de seta, são 16 fios, dependendo das funções que ela tem, 16 fios, 14 fios. Se tiver computador de bordo, vai mais um monte ainda. Um carro com Redican, são 4 ou 5 fios no máximo. Nossa. Um exemplo, volante de um jet, aquele volante multifuncional. Sim. Você tem aqui os botões do computador de bordo, comando de som, pedal shift, buzina e o airbag, bolsa de airbag. São 5 fios. Ah, e a iluminação dos botões. São 5 fios. Só? Só. Ô louco, velho. Se fosse falar, não sendo Redican, quantos fios você estimaria pra um... Cara, não teria como fazer tanta função, porque aí precisa da hard disk. Entendi. E não ia ter espaço físico suficiente ali, ou ia ter que ser muito larga, que a hard disk é como se fosse um flat cable, vai de uma HD. Sim, sim, sim. E ela não tem como ter uma multivias ali, umas 40 vias, 30 vias. Nossa, que loucura isso. Então a Redican possibilita muita coisa aqui, né? Diminuiu a espessura de cabos, com isso diminui o custo. Ah, mas pô, quanto não foi pra desenvolver isso? Tá, mas uma vez só. Sim. Depois que desenvolveu, é só por em prática. E pra produzir isso, voltando no assunto aqui. Algumas funções a gente não consegue pegar da cam. Um exemplo, o TPS não compensa, porque às vezes você precisa de uma injeção rápida. Você pisa, ela tem um delay nessa informação. Mas você consegue pegar temperatura, sensores das 4 rodas. Um exemplo, se você pegar de uma Audi. De uma Audi você consegue ler, uma Audi 150 cavalos que seja, você consegue ler as 4 rodas. Os sensores do ABS pro ABS é ligado na Redican. Sim. Então ali você já tem as 4 rodas. Você já tem temperatura do motor, temperatura do ar, posição da borboleta, ar condicionado. Que legal. Você tem tudo pela cam. Sim. Então é mais barato manter a cam com uma injeção dessa do que você tirar tudo e fazer tudo zero, né? Primeiro que não dá. Se eu tirar uma EC original de uma Audi, eu perco painel e ar condicionado. Entendi. Aí tem os caras que fazem o que? Pega, fura o painel, mete uma chavinha lá. Aham. Ah, mas não precisa. Tem um fiozinho ali que corta. Então desliga, tira o módulo original e corta esse fiozinho e vê se funciona. Não funciona. O ar condicionado Prematronic da Audi, da linha Volkswagen em si, ela precisa de uma leitura de rotação. Sério? Sério. Só que essa rotação vem por onde? Pela cam. Pela cam. Entendi. Não adianta você pôr um fiozinho de rotação. O painel RPM. Se eu pegar aqui no esquema elétrico, ele tem a distinção lá do fio de tacômetro. Não funciona. Ele precisa da cam. Que doideira. Então se eu tirar o módulo original de uma Audi, eu vou perder RPM, vou perder ar-condicionado, vou perder tudo isso. Tudo. Entendi. Por isso que a gente fala de ligar as insensas compartilhadas. Paralelo. Tem carro que tem que ligar compartilhada. Que legal esse tipo. O Focus, um exemplo. É o Focus. O Focus mais novo. Não esse último modelo, o do meio. Sim. A rede de cam dele é ferrada. Meu, interrompeu a rede de cam, acabou, matou o carro. Não funciona mais nada. E você faz esse trabalho de colocar a injeção compartilhada? Compartilhada, sim. E o custo dela, obviamente, vai de carro para carro, mas ela é muito mais cara do que... O que altera o custo de um projeto, em si, eu brinco, eu falo, não é o quanto custou sua injeção. E a gente fala, eu tenho a injeção top, de determinada marca, né? E eu tenho a mais básica. Qual o valor? Meu, se for o mesmo carro, se for a mesma quantidade de sensores, pode ser uma injeção de 2 mil ou de 11 mil, vai ser o mesmo valor na instalação. Entendi. Porque a minha instalação não é o quanto ele pagou, o cliente pagou, vocês pagaram no módulo, na ICM em si. E sim o quanto eu vou gastar de material e hora técnica no carro. Entendi. Ponto. Entendi. É isso aí que define a instalação. Entendi. Agora que nem, no caso desse aqui, dependendo do carro, se você conseguir entrar na rede CAM e pegar sensores das 4 rodas, não é que vai diminuir o meu trabalho, mas vamos supor, a gente tem 22 entradas, tá? Se eu pegar 4 rodas, já vão ser 18 entradas. Não, se eu conseguir fazer a leitura pela CAM, eu continuo com 22 entradas. Entendi. Ah, que legal. Então dá para fazer o quê? Mais coisas. É aquilo que a gente estava conversando em off. Entendi. São coisas que a gente pega, senta, pensa. O que a gente pode fazer? Que foi o caso desse carro aqui. Sim. Da gente usar o sensor original do nível de óleo de freio para te avisar na injeção se o nível de óleo de freio está baixo. Está baixo. Sensacional. Entendi. Então é a sacada que é que eu instalar, qualquer pessoa instala. Eu brinco e eu falo assim, isso não só na minha profissão. Em qualquer profissão, o pessoal que está assistindo. Se você ama o que você faz, pode ser você como editor de vídeo, pode ser eu como um técnico em instalação na parte automotiva, pode ser uma pessoa que trabalha com TI, você quer se sobressair dos demais? Você não precisa falar mal de ninguém, você não precisa fazer nada, seja diferente. Faça seu trabalho de forma diferente. Todo mundo faz. Exato. Se você tiver uma pequena noção, o cara sabe instalar um som na casa dele, o cara sabe instalar um alarme na casa dele, se ele pegar o manual de uma injeção programável, ele instala. E funciona. Sim. Você entendeu? Sim. Então o que a gente se sobressai? A gente tem que pensar diferente, pensar fora da casinha, sair da curva, entendeu? Sim. Que é aquilo que você falou, meu, que sacada que você teve. Sim, mas não é. De fato foi. Você fica pensando, pensando, não, isso não, isso é muito simples. Você faz com carinho, né? Isso. É gostado que faz. Então é o caso daqui. Se eu conseguir ler a Khan, um exemplo de um carro, vai me sobrar 22 entradas e eu já vou ter leitura de temperatura, do ar-condicionado, de tudo. Cara, com 22 entradas dá pra ligar muita coisa. Dá pra fazer miséria, né? Dá, dá pra fazer miséria. Show de bola. Porque aí você faz um controle de tração ativo. Você já tem ali a leitura das rodas. Mas eu consigo fazer o curso da suspensão traseira e dianteira. Sim. Consigo fazer o curso, se o carro for manual, o pedal da embreagem. Entendeu? Pressão de freio, quanto ali você tá pisando no freio. E aí sobra sensor pra você fazer temperatura de óleo, contra a pressão do cárter, contra a pressão do escapamento. E daí vai, né, cara? É isso aí, Ju. E assim, a quantidade, meu, é excelente. É excelente. Eu te falo que é destinada a circuito mesmo. Porque se você pegar mesmo uma PR4, cara, dá pra fazer miséria. Já é bem conto. Porque ela não usa uma entrada branca, vamos falar assim, vamos falar em português, claro. Ela não usa, porque os cinzas aqui são saídas, tá? Então ela não usa uma entrada branca pra fazer a leitura do rotação e do fase. Tá. Não, ela já tem o canal destinado a isso. Entendi. Então os brancos são o quê? São sensores mesmo. Ela tem os canais destinados e tem as entradas que é pra você fazer o que você quiser. São os cabos blindados aqui, ó. O CKP e o CMP, que é fase, rotação. Tá aqui. São os cabos blindados, só que é. Perfeito. Né? Então as duas... E aqui sobra o que muda a quantidade de entradas e saídas, no caso, né? E você acha que pra um carro de ruim, então, a PR4 já tem ido super bem, cara? Nossa, é super... Muito bem, né? Show. Muito bem. Até mesmo pra um carro do nosso uso. Do nosso uso. Sim, sim. Porque, vamos falar assim, um exemplo, o Kinder, é que a gente tá fazendo um carro show pra própria ProTune, vamos falar assim, pra você mostrar o produto dela. Exatamente. Vai ser o... Não diga o pai não, mas vai ser a vitrine dela ali. Uma vitrine, exatamente. Vai ser a vitrine do Robinho, vai ser a minha vitrine, vai ser a vitrine do Carline. Muita empresa envolvida, né? Pra fazer o melhor. Então, tem que ser o melhor. Sim. Tem que ser. Só que um exemplo, pra quem tem um carrinho de track day. Cara, a PR4 é sensacional e vai deixar o cara com sorriso de orelha. Show. Top demais. É isso aí. E eu não vejo a hora, né? Eu também não. Não vejo a hora de estar lá. Ju, obrigado. Aquele recado de sempre que você manda pra galera. Solta aí, manda a voz. Qual recado? Qual recado? Aquele recado, muito obrigado por vocês acompanharem. Ah, tá. Obrigado por acompanhar a gente. O Ju é muito educado, gente. Ele sempre agradece vocês e nada mais justo, né? Na medida do possível, eu sempre estou respondendo lá. Sim. Você veio sempre correspondendo, zoando, chamando você de mesmo. Foi mesmo. Mas galera, é isso aí. Muito obrigado mesmo. O que faz a gente fazer tudo isso são vocês mesmo. A gente não tem aquela determinação de falar, ah, não, não vai aparecer pra sobressair pros demais, não. A gente faz tudo isso aqui pensando em vocês. Pra explicar o quê? O melhor a se comprar, o melhor a se ter no carro, não gastar dinheiro à toa. E pra quem quer fazer, eu sempre brinco, né? Eu sempre falo do faça você mesmo. Cara, a gente está aí pra ajudar no que for possível. Tem horas que não dá pra mim ficar respondendo muito, porque senão aqui não anda, né? O tempo hábil pra trabalhar, eu respondo. Eu brinco, eu falo, respondo o WhatsApp de manhã e à noite só, porque não dá pra ficar respondendo, né? E muito obrigado pra todo mundo que acompanha, que sem vocês aí a gente aqui não é nada. É isso aí, Ju. Valeu, Zaz. Tamo junto. E eu não vejo a hora daqui, ó. Eu também não. Olha só. Olha, Chico, é tão bonito, hein? Tem que aliviar mais peso, né? Porque só isso aqui, ó. Ó, eu vou trazer a sacola pra vocês, Ju, do Kinder. Saiu uns 10 quilos de fio original, viu? Não, imagina. Não, imagina, né? Então é isso aí. Então, galera, é isso aí. Mais um vídeo aqui. Então, galera, é isso aí. Mais um vídeo aqui no Ju, da Winner Electric Performance. Todos os links, telefone, tudo aqui na descrição. E eu ouvi dizer de um passarinho verde que a agenda já tá atolada até junho. Então, corre pra fazer o seu agendamento, pra fazer o seu orçamento e tudo mais, porque tá meio concorrido aqui. O cara tá concorrido, hein? Então é isso aí, galera. Tamo juntão. Valeu de novo, Ju. É nóis. Valeu, falou. 1,50. Fui!